Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Guinda, o demolidor de graves Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adisson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Mais boa! A porta ganha o meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça, meu Vou tá aqui pra eu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decide em que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Decide em que cê tá tomando, me fez eleirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escano, de matar Só sede bem devagarinho, só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Só sede bem devagarinho, só sede bem devagarinho, não vou aguentar Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Eu passei o Thiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabuagem com cachaça Se queimou a língua, esfrirei com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Com a bolsa da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Pisoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no faredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Pisoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lágrimas Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noita O repertório que machuca O repertório que machuca Procurei 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 Encontrei Meu amor Minha cara metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procurei Amor Amor Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procurei Entender Por que Eu sem você já não durmo Em celular Em celular Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te super Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Sucesso Sucesso meu parceiro Felipe Farrar Sucesso meu parceiro Felipe Farrar Já faz tempo Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Nádio sofreio Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho, show véi, sucesso Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo, me desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, Rafael Santos! Ô, musicão! Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Hora exata num momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo, viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo, viciado nesse sentimento Ah, eu sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Essa é pesada demais Faz o seguinte, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, viga Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Só falta eu Nem concorrência Nem concorrência aguenta Nem concorrência aguenta Copia não Fazendo amor Fazendo amor